Tá chovendo? Bom dia, minha linda. Tá chovendo? Tá. Ó. Tá pingando, cara. 50 copos descartados. Eu comprei. 50, hein? Ah, é? Eu comprei. Então tá bom. Meu beijinho, mano. Minha velhinha, minha linda. Tá velhinha. Tá velhinha pra puxar. Hein? Hein? Vai ser bisavó daqui a pouco? Deus quiser. Hein? Deus quiser. Vai chovendo, hein? Bom, então posso guardar esse? Quanto que você comprou? Oi? Quanto que você comprou? O que? Copo. Comprei 50. Dá sim, que eu tenho lá dá. Bom, então deixa aqui, se precisar. Tem aqui. Pra não ficar pegando copo de vidro, porque... 50 copos... Não é de brincar. É. Então, ó... Se precisar, você já sabe. Tem aqui. Tá? Por ali. Porque às vezes... Um derruba no chão, qualquer coisa, né? Precisa outro. Ó, eu vou deixar aqui mesmo. Tem problema não. Tem bastante lá. 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 Obrigado.